Eu sou Thiago Pereira, eu sou professor de matemática do Universidade de São Paulo, e o objetivo da minha pesquisa é estudar redes de sistemas complexos, sistemas que estão interagindo, formados de milhares de partes, só que essas partes, a dinâmica delas, o que elas vão fazer, depende do comportamento do todo. Por exemplo, se eu meço dados do funcionamento do cérebro, a partir desses dados eu quero descobrir como é a estrutura dentro do cérebro. Então, para isso, eu vou ter que usar umas teorias de probabilidade, tentar entender como o comportamento de cada indivíduo afeta o comportamento do sistema isolado. Uma vez que eu tenho as equações, eu vou poder falar, olha, se você mudar esse parâmetro nessa equação, tal coisa vai acontecer no sistema. Por exemplo, epilepsia. Se você mudar tal coisa, então todos os neurônios vão passar a ter um comportamento síncrono, simultâneo, fazendo a mesma coisa, e isso é identificado como uma patologia. Então, a ideia é usar os dados que estão vindo do sistema, criar uma matemática nova, que permite, a partir dos dados, montar o quebra-cabeça, e depois, uma vez que você tem o quebra-cabeça, prever o que o sistema vai fazer quando você mudar o parâmetro dele. e depois, uma vez que você tem o quebra-cabeça,